É isso aí meus amigos, parceiros, amigos, queridos aí, mais um dia sensacional, olha aí ó, e já agora já a turma chegando em todo, olha aí, Carangas Itu, dia de hoje sensacional, dia com ceviche, dia com bolinhos da Gourmet Caseiro, com petiscos da Grill Hall Paineiras, nosso amigo Sandrinho, parceiro nosso, há 10 anos, 12 anos na verdade né, Carangas tem 16 anos, a Grill Hall tá aqui há 12 anos, e há 12 anos o Sandro e a Neuza nos dão uma assistência aí, são nossos parceiros aí, graças a Deus, só temos a agradecer aí o grande mestre, os parceiros que a gente tem. Vamos lá, vamos lá dar uma olhada nos carros aí, olha aí os carros de hoje aí ó, Olha aqui essa linda SS, uma S10 americana, doutor Roberto, olha aí o ômega do Fabiano, aqui o Mustang Cabriolet do Rui, aqui essa linda caravan do nosso irmão Pedro, Esse aqui é um Opala, 1971, 6 cilindros, esse acredite é o carro mais antigo do Carangas, ele tá no Carangas desde o início do grupo, eu tive vários carros também que já vendi né, então hoje esse carro é o carro mais antigo do grupo. Aqui o nosso Shantia, acredito que esse carro seja o primeiro placa preta do Brasil, Shantia, o carro francês, acho que é o primeiro placa preta no Brasil esse Shantia, nós que fizemos a certificação dele, o carro do nosso amigo Carlos, aqui o golzinho, lindo golzinho, reestilizado né, do nosso amigo João Grandão, e aqui nós temos também, olha o pessoal lá da equipe lá, os parceiros dando proteção pra gente aí, equipe do Eliseu, da Guarda Municipal, parceiros nossos aí, estando indo embora lá, fazendo o trabalho, aqui o golzinho, o voyagizinho do Léo, muito bacana também, aí a turminha lá ó, aqui esse belo Fusquinha, nova aquisição aí do nosso amigo Marcos Previt, lindo carro né, e aqui o SP2 do Luiz, que dispensa comentários. É isso aí pessoal, sábado fantástico, como eu sempre digo, só se leva dessa vida, a vida que se vive, isso aí é um grande, um grande ditado que eu pedi com o nosso amigo Rubem Osta, valeu? Tamo junto, forte abraço, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a todos nós, valeu pessoal!